Vídeo de última hora aqui no canal. Olá, como vocês estão? Tudo bem? Tô gravando esse vídeo aqui em pleno sábado. Logo na sequência eu vou soltar esse vídeo no YouTube pra que vocês assistam praticamente ao vivo. Eu quero falar sobre um bug gravíssimo que foi descoberto aí no macOS Monterey já faz uns 3 ou 4 dias, que estava inutilizando os Macs. Então quando você atualizava o computador para o macOS Monterey, o computador simplesmente não liga mais. Ele para de funcionar totalmente e vira um peso de papel. E muita gente estava preocupada com isso. Eu recebi alguns comentários também aqui no canal. Pessoas perguntando com medo de atualizar para o Monterey. E realmente eu vi também reclamações no fórum oficial da Apple. Algumas pessoas foram afetadas por esse problema. Afinal você atualiza e o computador não liga mais. Realmente é um erro gravíssimo. Então a Apple soltou já uma atualização para corrigir esse problema. Segundo a própria Apple, esse problema era um conflito de firmware no chip T2. O chip T2 é um chip de segurança presente nos Macs de 2018 em diante. Tenho quase certeza que é isso. Eu vou deixar a documentação aqui do próprio site da Apple, aqui na descrição do vídeo, para vocês consultarem. Mas eu tenho quase certeza que são os Macs de 2018 em diante que possuem esse chip de segurança. E essa atualização é uma prevenção para que novos problemas como esse não ocorram. Os Macs que já estão com esse problema, que já não estão ligando mais, infelizmente essa atualização não vai resolver porque você não vai conseguir ligar o computador para fazer a atualização. Então nesse caso você precisa entrar em contato com o suporte da Apple. Eu espero que isso seja coberto em garantia, porque foi uma atualização que danificou o computador. Eu imagino que a Apple vai resolver sem custo. Provavelmente eles vão ter que fazer um reparo na placa, trocar o chip ou regravar a firmware desse chip e por aí vai. Já para quem usa o Open Core nos Macs mais antigos, como eu já mostrei nos vídeos aqui no canal. Eu acredito que não vai ter esse problema, porque os Macs que possuem o chip T2, que era a causa do problema, só são os Macs de 2018 em diante, com o chip Intel. M1, acho que não vai ter esse problema. Mas para quem usa os Macs antigos, por exemplo, que eu estou aqui com o iMac 2009 rodando o Monterey, eu acredito que não vai ter esse problema, justamente porque eles não possuem esse chip que causa esse problema do computador não ligar. Já também fiz no MacBook Pro 2014 e já atualizei agora o MacBook Air 2017 para o Monterey. Esse suporta oficialmente, inativamente o Monterey, não precisa de patch. E até agora eu não tive problema algum. Então eu particularmente estou bem tranquilo em relação a isso, mas eu volto a frisar. Esse procedimento é por sua conta e risco, principalmente o do patch, porque o patch é uma adaptação que foi feita para os Macs antigos rodarem o MacOS Monterey. Não é algo oficial da Apple, então não tem como a gente se responsabilizar. Faça por sua conta e risco. Eu apenas mostro aqui no canal que nos meus computadores, até agora, tudo deu certo. Não tive problema com nada disso. Eu acredito que vocês podem ficar tranquilos a respeito dessa atualização, beleza? Vou ficando por aqui. Um bom final de semana para vocês e um abraço. Até a próxima.